O Flamengo estava contratando um jogador, agora, se não me engano, na época da pandemia, fugiu o nome do jogador, que a pessoa que estava fazendo essa operação lá fora tinha um empregado aqui no Brasil, e o empregado estava me contando, estava me mantendo informado da operação, estava me mantendo informado da operação, e aí o que aconteceu? Em determinado momento, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, operação fechada, operação fechada, está concluído o negócio, e eu estava fechando a minha coluna, e eu, como era uma coisa que estava evoluindo passo a passo, quando ele me falou operação fechada, eu tinha todo o processo, eu tinha toda a história, eu falei assim, está assinado? Ele falou, não, só falta assinar, mas já está fechado, e o que aconteceu? Tinha um fuso horário, a operação, no dia seguinte de manhã, lá na Europa, ela sofreu um revés, porque as três partes do jogador, do Flamengo e do clube em questão, não chegaram em um acordo, então, por um detalhe, por detalhes financeiros, detalhes mínimos, mínimos dentro do volume, e só que como era, havia prazo, por conta da janela, fechamento de janela, não sei o que, o negócio não foi feito, mas aí a minha coluna já tinha saído, e eu já tinha inclusive subido, porque o meu blog, Zé, ele é uma versão digital do papel, a coluna nasceu no papel, então eu escrevi a coluna, estava no fechamento, eu tive que até mudar algumas coisas. Mas no digital você pode atualizar? Sim, sim, demorou, aí demorou, aquilo que eu estou te falando da instantaneidade, demorou um certo tempo para entre o estar fechado e o desistir oficialmente, porque aí uma parte tenta puxar para cá, não, não é bem assim, não sei o que, não, a outra parte fala, não, não quero, entendeu? Aí ficou ali esticando, e nesse intervalo que dura aí 24 horas, às vezes, foi mais ou menos o caso, não tinha mais como eu dizer que não estava fechado, porque eu acabei me deixando levar pelo está fechado, pode publicar que está fechado, pela instantaneidade do momento, entendeu? Eu não deveria ter... Tinha que segurar mais? Eu tinha que segurar um pouco mais, entendeu? Porque não estava assinado, e é isso, a verdade, ela pode virar uma mentira em meia hora. E para quem está nos acompanhando, que é estudante de comunicação, como é que faz, por exemplo, quando um repórter publica algo que, de repente, não se concretizou? Como é que ele tem que proceder? Zé, aí depende de cada veículo e da maneira como você publicou a situação, né? Nesse caso específico, que era uma negociação, você sabe que as partes envolvidas numa negociação não gostam de se expor, de expor o negócio em si, por que que foi feito, por que que não foi feito? Então, nesse caso, depende muito da negociação, depende muito da maneira como você dá e depende muito do veículo que você trabalha. O ideal, o ideal é você colocar, olha, um errei, mas só que dependendo da maneira como você publica, não é um errei, não é um errei, é porque a coisa evoluiu. No meu caso, no meu caso, foi um errei porque eu dei como fechado e, na verdade, eu não dei como fechado, eu dei como acertado, só que o acertado, ele tem várias maneiras, eu posso acertar o negócio contigo, mas enquanto eu não assinar nada no papel, ela não está oficializada, eu só acertei. E a maneira como eu dei o acertado ali, deu a impressão de que o acertado é que estava fechado, entendeu?